Salve, rapaziada! Vambora! Que pique, hein? Eu acho que todo mundo que foi ao estádio de Newton Santos, todo mundo que viu esse jogo na TV, talvez tivesse ficado menos irritado se fosse um jogo de forma equilibrada com o Botafogo apresentando tudo isso que apresentou no segundo tempo, do que o que aconteceu. Foi um Botafogo que deu muito ímpeto, que encheu a gente de uma boa expectativa, de um bom parecer na primeira etapa, e no segundo tempo simplesmente o time morreu, apagou. E já dava indícios de que estava apagando ali dos 30, 35 minutos do primeiro tempo até o fim da etapa inicial. Vamos falar um pouquinho desse Botafogo 1, Fluminense 2, e parabéns Fluminense que foi melhor no jogo e venceu bem. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, e vamos pra cima pra trocar essa ideia sobre o jogo. Primeiro de tudo, vimos que a escalação foi uma escalação ali que eu, na minha live, no meu vídeo, falei que eu tinha algumas preocupações com esse tipo de escalação. Deixa eu desenrolar isso aqui que tá me atrapalhando, e pra também não fazer barulho pra vocês. Pronto. Eu via uma certa preocupação nessa formação tática, por quê? O Botafogo ia ganhar em disputa pelo alto, o Botafogo ia ganhar em intensidade ali no corredor central, também ia ter intensidade nas laterais, porque ia ter o Diego e os corredores laterais com o Diego e com o Luiz, mas o Botafogo ia perder no meio, e de alguma maneira o Botafogo ia ter que se comportar pra não perder tanto no meio. E a forma que o Botafogo encontrou, o Matheus vinha morder muito, o Edson vinha morder muito, o Fabinho tava se desdobrando, né, cara? O Fabinho, porra, foi do 88, no primeiro tempo ele foi, porra, fantástico, no segundo tempo dele não foi legal. Acho que todo mundo foi um pouco disso, né, cara? E aí o Botafogo começa bem na partida, imprimindo um bom volume, o Fluminense também é uma equipe que, acho que até por característica do Abel Braga, também não é aquela equipe que faz o perde e pressiona. E aí depois da parada técnica o Botafogo bate um escanteio muito bem batido, eu não lembro quem cobrou, se foi o Daniel Borges, né, mas enfim. Aí o Canu testa e faz 1x0 pro Botafogo, que dali começa a jogar bem, aí de vez em quando o Fluminense ameaçava, o Botafogo tinha, dava alguns espaços pra equipe do Fluminense, e o Gatito fazia defesas importantes. Mas, o que a gente tinha, era um cenário de um primeiro tempo, em que o Botafogo imprimia um bom volume, mesmo com o time. Bem inferior, e convencia até aquele momento. Aí veio a segunda etapa. E o segundo tempo, vocês me desculpem, cara, analisando apenas o segundo tempo do jogo, uma das posturas mais vergonhosas que eu já vi do Botafogo em clássicos contra o Fluminense. E eu não falo só do time, é óbvio, o time do Fluminense é mais time que o Botafogo, já começa por aí, e evidentemente que isso pesou na hora do Botafogo não conseguir equilibrar todos os 90 minutos no seu assunto de posição de jogo, e pro Fluminense conseguir desequilibrar essa situação. O time do Fluminense é melhor, o Fluminense tem banco. Saiu o Fred, que não tava bem, entrou o Cano, que entrou muito bem no jogo, o Fluminense entrou muito mais ligado. O Fluminense tem repertório, que hoje o Botafogo não tem. O Botafogo vai buscar ter daqui a um, dois anos, e esse repertório hoje o Botafogo não tem, que o Fluminense está tendo nessa temporada. Mas o grande problema que vai além disso, primeiro, tá? Eu não vou nem falar só do Enderson Moreira, que eu também acho que, assim, a primeira mexida do Enderson foi quando foi logo após o segundo gol do Fluminense. Já tava na cara nos primeiros dez minutos, que o Fluminense a qualquer momento ia empatar. Eu tava trocando ideia com meus amigos lá na arquibancada, vendo o jogo, e falei, cara, se continuar desse jeito, se não mexer, não mudar o posicionamento, a equipe não tiver uma postura diferente, ou o Enderson não mudar, o Botafogo vai tomar um gol, é questão de tempo. Aconteceu. Cruzamento, gol do Fluminense, e logo depois, virada. O Fluminense avacalhou com o jogo do Botafogo em 20 minutos. Fora todas as situações ali em que o Gatito fez milagre, teve uma bola que ele furou, né? Caralho, meu amigo. Aquela ali eu revi o Júlio César lá em 2007, foi uma loucura, né? Ainda bem que não aconteceu nada. Mas, o que tá acontecendo, basicamente, é o seguinte, né? O Botafogo, ele, a partir dali, eu não vou nem falar só do 2x1, né? Quando tava 1x0, cara, aí eu acho que é uma questão do Botafogo também se impor. Isso pode ser um resultado, pode ser uma consequência de um time com muitos garotos, muitos jogadores jovens da base e tudo mais, mas, cara, você tinha ali o Fabinho, que é um cara experiente, você tem o Carle, que é um cara experiente, você tem ali o Canu, que é um cara que, porra, na minha opinião, tinha que ter um comportamento mais firme nesse momento, ele ficou nervoso junto com o time, né? O Canu e o Carle fizeram uma partida impecável no primeiro tempo. O Botafogo simplesmente aceitou a imposição mental do Fluminense no jogo. Claro que tem todo aspecto tático, a alteração, o Cano, o Fluminense tem um poderinho mais técnico, mas, cara, o Botafogo aceitou isso, né? O Botafogo olhou, cada um olhou e falou, é, realmente, o Fluminense tem mais time, eles vão virar, e viraram, né? Não teve ninguém pra empurrar um pouco, né, cara, pra acabar com esse negócio do Fluminense, tava encurralando o Botafogo. Não teve ninguém pra desencostar a bunda do Botafogo na parede, não teve ninguém pra dar um chega-palar em alguém, né, e gerar ali uma catimba, uma confusão, no mínimo, ali, pra tentar esfriar o jogo, né, cara? Ninguém pra, de alguma maneira, né, cara, tentar prender mais a bola do Botafogo no campo de ataque, porque aquela pressão inicial do Fluminense também foi uma iniciativa mental, né? Eu acredito que se o Botafogo tivesse tido uma postura um pouco diferente, em termos de estratégia, de malandragem, né, cara, de prender um pouco mais a bola no ataque, se tivesse, se não tivesse dado tanto campo pro Fluminense, em termos até psicológicos, é, talvez, essa pressão do Fluminense durasse ali 15 minutos, e, caramba, não deu certo, e aí o Botafogo segurasse 1x0, mas futebol não tem si, né, rapaziada? E o fato é que, em um determinado momento, eu acho que os jogadores do Botafogo cansaram desse esquema, né, e eu acho que o Botafogo demorou a mexer, até porque, é como eu falei, né, cara, inclusive cantei essa pedra durante o vídeo e a live pré-jogo, que o Botafogo não podia, em hipótese nenhuma, perder, né, a segunda bola, porque, pelo meio-campo pouco povoado, o Botafogo, no segundo tempo, parou de povoar esse meio-campo e a segunda bola era sempre do William, a segunda bola era sempre do Cano, a segunda bola era sempre do Luiz Henrique, que fez um salseiro danado, e aí, meu amigo, o Fluminense desandou a perder gols. Teve o lance do pênalti, né, que eu, sinceramente, eu não tive uma conclusão, muita gente falou que foi, que não foi, mas é um lance duvidoso, não é nada absurdo. O que eu acho, né, cara, eu não vou aqui ficar colocando tudo na conta do Anderson na boa, cara, tipo assim, eu não quero ser covarde, né, de, porra, quatro meses depois da última derrota do Botafogo, o Botafogo tava ali com um aproveitamento muito bom, perdeu pra um time que, porra, é muito melhor que o Botafogo, o Botafogo também não tem repertório técnico, você olha pro banco, você vê ali o Raí, que é um moleque, que é um garoto, o Breno, que entrou mal pra caramba, né, mas você não vê mais nada, né, mas, eu acho que ele teve erros estratégicos, e, não pode, né, cara, se a cada derrota do Botafogo, se a cada revés do Botafogo, o Anderson mandar alguém, porra, tem a imagem que é incrível, né, do Anderson assim, pro juiz, ele olha pro Arto, opa, deu o dedo no meio, foi expulso, acabou, né, num lance que, cara, não foi um lance escandaloso, né, pra ele fazer esse tipo de coisa, quer dizer, se a cada derrota do Botafogo, pro Havaí, pro Fluminense, pro, enfim, pro Corinthians, enfim, se a cada derrota do Botafogo, a gente tiver um técnico descontrolado, querendo bater em todo mundo, mandando o Arto pra casa do caralho, xingando o torcedor, é complicado, né, eu acho que o cara com a experiência do Anderson, é maneiro esse negócio de ser pitbull, ser firme, mas, porra, cara, tem que ter um limite, porque aí você passa esse destempero pro jogador, e os jogadores ficaram completamente desequilibrados dentro do campo, em um determinado momento, embora a arbitragem tenha sido muito ruim, não justifica o comportamento do Anderson Moreira. E aí o jogo foi se arrastando, o Botafogo um pouco criou oportunidades, chegava, né, até o terço final, conseguia com muita dificuldade chegar, mas, fora isso, não tivemos tantas ocasiões. Bom, continuando, agora vamos pra análise individual, de alguns jogadores. Gatito, porra, cara, a gente tá vendo que no reflexo, naquilo que ele é bom, o cara tá ótimo, né, o cara fez quatro defesas muito boas, muito significativas hoje, né, se o Botafogo não tivesse sofrido a virada, a gente já tá aqui enaltecendo a partidaça que ele fez, mas, pô, tem um lance ali na furada, cara, é ritmo de jogo, não adianta, né, Daniel Borges, pra mim, mais uma vez, foi mal, o curioso é que, eu tô gravando aqui sem ter a noção exata, se ele deu assistência, pode ter sido mais uma assistência do Daniel, mas, cara, não gostei do jogo, né, principalmente no segundo tempo, Carly e Canu, eu vou elogiar bastante, foram impecáveis no primeiro tempo, mas no segundo, faltou a liderança, faltou o pulso, é, lateral esquerdo, eu acho que o Hugo fez um primeiro tempo decente, e um segundo tempo pavoroso, acho que o Fluminense entrou na mente do Botafogo, o Botafogo acuou, o Botafogo ficou com medo do jogo no segundo tempo, ponto. Fabinho é a mesma coisa, baita primeiro tempo, segundo tempo, um show, Barreto, ok, e vou te falar, Juizão aliviou bastante no cartão amarelo pro Barreto, hein, naquele lance ali do carrinho, é, Erisson, achei que ele tava muito esforçado, abre muito espaço, mas gostaria de ver mais um repertório dele na finalização, e alguns aspectos técnicos também, né, não basta apenas a vontade, é, Matheus Nascimento, começou bem o jogo, tá, mas aí, acho que tentou fazer golaço em determinado momento, era uma oportunidade que o Botafogo não podia ter desperdiçado, era a chance do segundo gol, ele correndo, ele tentou cortar o Nino, acabou sendo desarmado, o segundo tempo dele foi bem ruim, tá, mas, enfim, acontece, né, deixa eu ver, Luiz Fernando, não gostei da partida, né, acho que ele é muito afobado, Diego Gonçalves, é, é um caso à parte, né, cara, porque tem habilidade, tem repertório, mas, em diversos momentos é sempre, joga pra ele, exclusivamente, exclusivamente pra ele, e, simplesmente, é, nesse primeiro momento, né, foi o primeiro teste que o Botafogo teve que, enfrentar um adversário muito superior nesses últimos dias, é, nesses últimos meses, né, na verdade, e o Diego Gonçalves, ele parece que ele não quer marcar, ele acha que ele é muito craque, que ele é muito foda, e que ele não precisa marcar, que ele não precisa botar o pé, que ele não precisa perseguir o adversário, incomoda, né, cara, o Diego Gonçalves, ele tem que entender que ele não é o Neymar, ele não é o Haaland, né, ele é apenas o Diego Gonçalves, o que é um bom jogador do Botafogo, né, mas ele tem que marcar, ele tem que ter a sua contribuição tática, que ele, sem a bola, não tem, certo, é, dos jogadores que entraram, Raí, eu acho que, eu acho que dado o contexto, o Raí até entrou bem, Jonathan Silva, né, eu tô achando, Jonathan muito com o freio de mão puxado, cara, sei lá, mano, mas fez algumas coisas interessantes, Gabriel Conceição também não tivemos muito parâmetro, o Vitinho, uma pena, né, entrou ali, tentou, se esforçou bastante, é, mas teve aquela lesão, cara, o que aconteceu com o joelho dele, cara, impressionante, uma loucura, é, e toda a força do mundo pra ele, cara, porque vai ser uma recuperação que ele vai ter que passar, e a bruxa solta, né, porra, Vinícius Lopes, cirurgia, Carlinhos, cirurgia, Rafael, cirurgia, Vitinho, cirurgia, que loucura, né, sorte ao Vitinho, e agora, e o Breno, e o Breno, não me lembro se entrou mal pra caramba, cara, afobado pra caramba, perdendo bola, é, acho que acontece natural, oscilação, mas, enfim, é, e é isso, rapaziada, né, eu acho que mérito do Fluminense, parabéns ao Fluminense pela vitória, pela virada, é, acho que o Fluminense conseguiu impor o seu jogo com muito mais movimentação e agilidade, é, porém, eu acho que o Botafogo, ele deu muito espaço pra esse mérito do Fluminense, o Botafogo perdeu o jogo no início do segundo tempo, certo, então, é isso, gente, mais tarde, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre as notícias que estão surgindo, tá, sobre Anderson, John Textor, a parada tá esquentando nos bastidores, é, e teremos situações agitadas durante esse fim de semana, tá, fui, valeu, um abraço e boa noite, vai ser difícil dormir com calma essa noite aí, mas valeu.